Oi, estetas. Eu sou Rodrigo Duarte e aqui é a TV Aesthesis. Muito boa noite a todas e todos. Nós vamos começar agora com a mesa 2 do evento de lançamento do livro de Arthur Danto, O que é a Arte? E o tema de hoje é a crítica e definição de arte em Arthur Danto. Nós contamos aqui com as apresentações da Raquel de Oliveira, do Anderson Boger, do Guilherme Bueno e nós teremos a moderação da Rísia Rocha. Então, eu estou fazendo essa apresentação aqui e vou chamar logo a Rísia. Que vai comandar aqui o espetáculo. Mas antes eu vou apresentar a Rísia, que é doutora em filosofia, exatamente na área de estética pela UFMG, com estágio de sanduíche na Hochschule für Grafik und Urkunst, de Leipzig. E ela atualmente é bolsista PNPD na Escola de Belas Artes da UFMG, com um projeto, eu tenho o nome aqui anotado, só que o meu celular não está querendo pegar agora. Ela vai falar sobre, se não me engano, a crítica de arte, quer dizer, o papel da crítica de arte na poética da arte contemporânea. Depois ela conta direitinho aqui para vocês. Mas então, olha, eu vou ficar hoje nos bastidores e a Rísia, eu vou passar aqui então a palavra para ela. E desejo a todos, então, uma excelente discussão e eu próprio vou ficar assistindo e vou, tenho certeza que eu vou gostar muito. Boa noite, é um prazer estar aqui hoje mediando essa mesa de lançamento do que é arte do Arthur Dando, da tradução do que é arte do Arthur Dando, feita pela Débora Conceito e pela Raquel Cecília de Oliveira. Ontem a gente teve a primeira mesa de lançamento do livro, com a presença da Débora Pazeto, do Rodrigo Duarte e do Walter Menon, com mediação do Felipe Campello. A mesa foi ótima, tivemos muita discussão e hoje eu vou procurar ser bem objetiva para dar mais espaço às discussões que foram muito ricas ontem. Bom, primeiro eu quero falar rapidamente sobre o livro, esse livro bonito aqui, que eu também já tenho o meu exemplar. O livro está à venda na Relicario Edições, o endereço é relicarioedições.com E a gente está com desconto, a Relicario está com desconto de 10% para a compra do livro agora, nessa época do lançamento. Então, a mensagem está aí, a Relicario está aí, mandando essa mensagem e com cupom de desconto aí no chat. Bom, a nossa mesa hoje é sobre crítica e definição de arte em Arthur Danto. Ah, vou falar só o título do meu projeto para vocês não ficarem curiosos. O meu projeto é a crítica como elemento poético na produção artística contemporânea, para não deixá-los curiosos. Bom, eu vou começar apresentando os nossos convidados de hoje, que vão compor essa mesa, para essa conversa. Hoje, a gente tem a Raquel Cecília de Oliveira, uma das tradutoras do livro. Raquel Cecília de Oliveira é professora da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, e colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG. Foi editora da revista Arte e Filosofia, da UFOP, participou da diretoria da Associação Brasileira de Estética, Abre, por dois mandatos, e foi professora visitante na Universidade Paris I, Panteão Sorbonne. Trabalha nas interseções entre filosofia, teoria e história das artes, com ênfase no pensamento descolonial. Além disso, ela atua como crítica e curadora. Nosso outro convidado de hoje é o Anderson Borgea, ele é doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná, UFPR, lá ele defendeu a tese cujo título é O Recredenciamento Filosófico da Arte, Narratividade e Performatividade em Escritos da Arte Conceitual. Atualmente, Anderson Borgea é professor de Filosofia, Estética e Teoria da Arte na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, no Campus I, Escola de Belas Artes do Paraná, e no Campus II, Faculdade de Artes do Paraná. É membro do Grupo de Estudos Discursivos em Arte e Design e do NAVES, Núcleo de Artes Visuais. Embora o Anderson Borgea, ele recita hoje em Curitiba, ele é de São Luís do Maranhão. O nosso terceiro convidado é o Guilherme Bueno, que é professor da Escola de Belas Artes da UFMG, professor colaborador do PPG Artes da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele lecionou na Escola de Belas Artes também da Universidade Federal do Rio, no Instituto de Artes da Universidade Estadual do Rio, na Escola de Artes Visuais do Parque Lage e no Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Rio. Foi diretor, entre os anos de 2009 e 2012, do Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Foi também editor-chefe da Revista das Artes. Então, nós temos aí uma discussão promissora por vir com todos esses convidados, muito especiais. Bom, como eu falei para vocês, eu acho que eu vou ser bem direta. Eu prefiro ser bem direta hoje, para que a gente tenha mais tempo para conversar depois, quando a discussão já está mais dinâmica. No começo, a gente sempre fica um pouco mais tímido. E aí, eu já vou começar fazendo uma pergunta para a Raquel, que eu gostaria que ela falasse um pouco, além desse trabalho de traduzir o danto, que, como a Débora falou ontem, foi um trabalho de dois anos, foi um trabalho longo. Então, para ela falar um pouco desse O Que É Arte, que é o último livro do danto, e como você, Raquel, e a Débora Pazeto afirmam no prefácio que, embora o autor tenha abordado vários assuntos do campo da filosofia da arte, a espinha dorsal do trabalho do danto se constitui na elaboração de uma definição para a arte. Nesse percurso investigativo desenvolvido por Arthur Danto, eu queria saber qual a importância você poderia apontar das teorias desenvolvidas por Danto, nesse livro, para a crítica da arte, de uma maneira geral. Não estamos ouvindo, ou só eu não estou ouvindo? Sou eu mesma, esqueci de tirar o mute do microfone. Boa noite, gente. Obrigada, Risa, pela pergunta. Débora falou certo, um trabalho de dois anos, um trabalho longo e árduo, mas que está aqui, lindo, maravilhoso, né? Ficou bonito, né, gente? Fala sério. E essa questão que a Risa fez, ela é muito importante. Por quê? Porque ela mostra a estrutura do pensamento dantiana, né? Então, como a Risa mostrou, a definição de arte, ela é a espinha dorsal da produção dantiana. E essa definição, a partir do texto, o fim da arte, que está no livro, o descredenciamento filosófico da arte, que foi traduzido pelo Rodrigo Duarte e publicado pela Autêntica, ela passa a ser vinculada à tese do fim da arte, que é inspirada pelo livro do historiador alemão Hans Belch. O livro do Hans Belch tem um título menos polêmico, né, gente? Mas mais compreensivo, assim, que é o fim da história da arte com o ponto de interrogação, sabe? Então, enquanto o Danto está falando de fim da arte, querendo dizer fim da história da arte, o Belch está falando de fim da história da arte mesmo, que é a afirmação do Danto, no final das contas. Por quê? O que o Danto quer com isso? Ele quer dizer que é o fim da arte do modo como a gente conhece ela, do modo como a gente está habituado a pensar, ver, se relacionar com ela. E na hora que o Danto desvincula a definição de arte, do conceito de estilo utilizado, tanto no artigo que ele... O primeiro artigo que ele escreveu sobre arte, que é o mundo da arte, escrito em 1964, e também da sua maior... da sua obra de maior peso filosófico, que é a Transfiguração do Lugar Comum, isso tem um peso enorme. Por quê? Ele desvincula de algo que é absolutamente essencial para a própria história da arte. Nesses dois trabalhos, o conceito de estilo aparece, ele não é a base da discussão, mas ele aparece. Então é só depois do conceito de fim da arte que a crítica de arte aparece de forma mais... preponderante na obra do Danto. Não que ela não existisse antes, tá? Mas nesses dois primeiros trabalhos, ele já faz a definição que se tornou clássica já, de arte, baseada no quê? Na Brilow Box do Andy Warhol, que é baseada na ideia de que existem obras que são indisserníveis de meras coisas do mundo. Assim como a Brilow Box do Andy Warhol é indissernível da caixa de Brilow do supermercado, a Brilow Box do Andy Warhol também é indissernível da Brilow Box do Mike Bildu, que é um artista apropriacionista de Nova York, que fez uma versão sua da Brilow Box e que o Danto possuía. Assim como é diferente... Dessa Brilow Box aqui, ó, minha, feita pela Relicário, que vem com o livro, né? Então, a grande questão do Danto é essa. Se existem tantas Brilow Boxes diferentes, como é que a gente vai dizer o que é arte ou não? Como é que a gente vai saber discernir obras de arte de meras coisas do mundo, de outras coisas quaisquer, ou até de outras obras de arte, né? No caso da Brilow Box do Mike Bildu. O Danto ainda coloca um outro problema nesse último livro, né? No que é arte, que é de falsificações, né? Como é que a gente separa falsificações de obras de arte verdadeiras. E a primeira conclusão que ele tira no mundo da arte, e que depois ele vai desenvolver longamente na transfiguração do lugar comum, é que não é possível usar critérios visuais para separar obras de arte de outras obras de arte, ou de outras coisas do mundo. Então, ele coloca aí um problema até então não trabalhado, tá? Que é a ideia de que a gente não pode mais falar de características visuais para falar de arte. E isso é a base do conceito de estilo, né? Então, isso é a base do conceito de estilo, que antes fazia parte do seu trabalho. Então, a crítica de arte no texto O Mundo da Arte e no texto A Transfiguração do Lugar Comum ainda está vinculado à ideia de estilo, que é, para o Danto especificamente, um conjunto de propriedades determinadas determinadas por movimentos, por tradições, por etapas, vamos dizer assim, você pode usar o nome que você quiser, e que depois são utilizadas para definir arte. Então, o estilo tem a ver com características visuais, com características que depois vão se tornar constitutivas da própria arte. Isso a gente pode ver muito fácil, por exemplo, cada vanguarda tem seus estilos, né? Se você pega, assim, impressionismo, expressionismo, todo mundo já pensa, mais ou menos, em características que a gente consegue imaginar. E essa é a primeira grande contribuição do Danto para pensar a arte. Agora, quando ele insere na sua proposta, e isso ele faz, igual eu já falei, contexto fim da arte, essa tese do Belting, ele coloca um problema, né? Por quê? Porque a ideia de arte pós-histórica, ou de arte após o fim da arte, é de que é impossível a gente pensar ela a partir dos modos de fazer tradicionais. E, além disso, de que nesse tipo de arte, nesse momento da arte, todos os modos de fazer tradicionais estão à disposição de quem quiser fazer arte. Então, tem até uma frase dele, que eu não lembro mais onde está, mas é que a gente pode pintar com o Da Vinci, mas não do modo como o Da Vinci, porque, afinal, a gente pode usar a técnica de Da Vinci. Mas, você não é um artista renascentista, então, automaticamente, não tem como você fazer a mesma coisa que o Da Vinci fez, porque não faz o menor sentido, né? Então, o que acontece? A gente tem um universo enorme de possibilidades, né? que o Danto chama de torre de Babel dos estilos, né? Então, a gente não vai conseguir mais falar em termos de estilo. Logo, não é possível organizar o pensamento sobre a arte do modo como ela era tradicionalmente pensada, ou melhor, do modo como o Danto entende que ela era tradicionalmente pensada. Porque o fim da arte é o fim das narrativas que organizam a história da arte, e não da própria arte, como eu disse no início. Então, é claro que o Danto tem uma visão super enviesada de história da arte, ele não problematiza nem a estrutura, nem as narrativas que ele adota, ele adota elas de uma forma bem acrítica mesmo, e ele é cheio de críticos para falar isso com ele, tá? Tem uma fila de espera aí, mesmo depois da morte dele, de gente mostrando como é que essa definição, essa percepção da história da arte, ela é no mínimo enviesada, retrógrata, mas esse não é o cerne do nosso problema aqui. Por quê? O cerne do problema do Danto é, nesse momento, no que eu estou falando aqui agora, está na incapacidade da história, do modo como ele entende, de lidar com o problema filosófico da discernibilidade entre arte e outras coisas do mundo. Por quê? Sem estilo, sem história, como é que a gente vai experimentar, falar, definir, identificar obras de arte? Essa é a grande questão que vai levar ele para uma preponderância, para uma importância cada vez maior da crítica de arte na sua obra. Por quê? Se a arte pode ser qualquer coisa, mas nem tudo é arte, tem que ter um modo da gente pensar sobre ela. E esse modo é a crítica. É claro que, nos textos anteriores, tanto no mundo da arte, quanto na transfiguração do lugar comum, o Danto já coloca a crítica de arte como uma parte importante. Inclusive, na transfiguração do lugar comum, ele tem um longo desenvolvimento do conceito de interpretação. E esse longo desenvolvimento do conceito de interpretação vai, inclusive, trazer outra série de questionamentos para ele. Por quê? Porque, como ele ainda está associado com três conceitos super complicadinhos, que é, além do estilo que eu resolvi usar aqui como referência para essa argumentação, mas ele ainda usa o conceito de metáfora e o conceito de expressão. E o conceito de estilo vai estar associado à ideia de dom, quer dizer, no final das contas, a ideia de genialidade retorna, né? Então, ele vai receber uma série de questionamentos, né? E, além de questionamentos por causa dos problemas relativos a essas três coisas que estão associadas, ele também vai receber um questionamento que é muito válido, que eu acho muito importante, que é, o conceito do jeito que ele trabalha na transfiguração do lugar comum, ele é um conceito, é uma ferramenta filosófica, sabe? Não é uma, é, algo palatável, não é uma ferramenta passível de ser utilizada para o processo crítico. É, muito mais, uma ferramenta filosófica de, que tem o objetivo de explicar como é que o significado está incorporado, sendo que os significados incorporados são os critérios estabelecidos por ele, apesar de ele ter querido definir arte, ele não conseguiu, mas ele conseguiu estabelecer esses dois critérios, significados incorporados, como, então, calma aí, então, significados incorporados, é, são compreendidos como tal a partir da interpretação. Então, o que que acontece? Com essa, essa estrutura, o que que ele acabou de fazer? Ele associou definição de arte e crítica de uma forma, é, intrínseca, não dá pra gente separar definição de arte e crítica, né? É, não dá pra gente saber o que é arte sem a crítica de arte. No entanto, essa primeira definição, como eu disse, ele não dá meios pra utilizar ela e ele fala várias coisas que são um tanto complicadas, como eu disse, mas aí, ele começou em 1982 a ser crítico de arte da revista The Nation. Com o exercício da crítica, o Dan deixou um legado enorme de crítico de arte, assim, um legado, talvez, nos Estados Unidos, é certamente mais conhecido do que o seu legado é filosófico, tá? Quando você vai comprar um livro do Dan nos Estados Unidos, ele não tá na prateleira de filosofia da arte, ele tá na prateleira de crítica de arte, né? Então, ele é muito mais conhecido pelo seu trabalho de crítico do que pelo seu trabalho de filósofo. E isso faz todo sentido, tá, gente? Ele tem várias coletâneas, inclusive, de textos críticos que ele produziu, ele foi muito importante no sentido de trazer à tona análises de artistas até então desconhecidos ou utilizar ferramentas até então não utilizadas pra analisar obras de artes além da Brilobox, né? Porque a gente acaba conhecendo ele só por causa disso aqui. Mas, o que que acontece? Nesse mesmo livro que o Danto fala do fim da arte e que coloca a questão da história e que faz com que a crítica de arte tenha uma importância maior na obra dele, ele tem um artigo que chama Interpretação Profunda. E, nesse artigo, ele tenta resolver algumas das críticas e alguns dos problemas que estavam na transeguração do lugar comum. Ele deixa de lado esses três conceitinhos aqui, super complicados, né? Metáfora, expressão e estilo. E, consequentemente, a ideia é de dom. Por quê? Afinal, né, gente? Se a gente tá falando de dom, tá falando de genialidade, a crítica de arte ela é meio capenga, né? Porque, afinal, se a pessoa não é... Como é que você vai saber quem é gênio, né? Aí é o crítico de arte que designa quem é gênio. São todos... Todos problemas muito complicados que foram estabelecidos em várias críticas, tá? E que ele resolveu deixar de lado. Ele até tem um texto em que ele fala que ele deixou isso de lado, ele deixou o estilo de lado após o fim da arte mesmo. Ele fala, olha, não dá pra trabalhar com o conceito de estilo com o conceito de fim da arte. Então, nesse mesmo texto, ele vai falar da interpretação de uma forma diferente. Ele vai falar da interpretação... Ele primeiro divide a interpretação em duas. Interpretação de superfície e interpretação profunda. E ele, na verdade, vai dar corpo à atividade do crítico. Que até então era mais uma ferramenta conceitual filosófica, né? Pra dizer assim, olha, se existem significados incorporados, tem que existir um modo de falar sobre eles. E começa a aparecer mais uma ferramenta de trabalho da atividade crítica propriamente dita. e desse artigo, né? Que é... Eu acho que o descredenciamento filosófico é de 86. Então, desse artigo que foi publicado no livro em 1986, o Dant escreveu uma série de outros artigos falando sobre a crítica de arte e a importância da crítica de arte pro que ele propunha. No Após o Fim da Arte isso aparece. No Abuso da Beleza isso aparece. Então, nos livros principais dele. E ele, como eu disse, ele fez uma série de críticas de arte. Mas eu considero que é nesse livrinho aqui e no segundo capítulo dele que se chama Restauração e Significado que o conjunto do Danto se expressa de uma forma mais bem acabada. Por quê? Nesse artigo, nesse texto, né? Que foi um artigo também. O que ele faz? Ele reúne essas duas atividades. tanto do fazer do crítico com o de metacrítico de filosofar sobre a crítica, né? E ao reunir essas duas atividades ele propõe analisar o processo de restauração da Capela Sistina como ele foi feito entre a década de 80 e a década de 90 pra aplicar o seu método filosófico na interpretação no processo crítico que pra ele vai continuar sendo a interpretação do início ao fim apesar das críticas que existem a esse conceito também, né gente? E ele faz isso de uma forma muito importante e muito impressionante ele faz isso muito bem tá? Onde ele cruza uma série de informações uma série de informações que vão constituir a base do processo crítico dele. Que informações são essas? Ele parte primeiro do que? Do que que era o teto da Capela Sistina antes do da restauração que ele tinha visto né? E aí depois do teto da Capela Sistina depois da restauração ele usa uma série de análises de pessoas que viram a capela antes da restauração e depois da restauração ele usa também tanto os textos quanto o a proposta de restauração do chefe né? Do projeto de restauração tem um livro tá? Ele até cita esse livro é um livro importante onde ele coloca os motivos que ele optou por esse tipo de restauração e não outro por que que ele fez isso então o tanto pega esse material também além disso ele pega ele tem um conhecimento vasto de renascença né? Então ele vai lá cruzar isso com o que que era o próprio a própria produção no renascimento ele une isso a produção do Michelangelo e costura com outras coisas que o Michelangelo fez e pra terminar o processo um conhecimento bíblico muito grande porque que para interpretar a proposta do Michelangelo não basta só saber o que as características físicas da obra e as intenções a possíveis intenções né? porque a gente não consegue saber quais são as intenções exatas de um artista que morreu aliás de ninguém né? Então ele pega e lê biblicamente as cenas pensando como é que elas foram trabalhadas em relação à própria bíblia então a partir do cruzamento dessas variáveis ele cria uma análise que aplica o método significado incorporados e todo o processo filosófico dele enquanto projeto crítico então nesse livro especificamente ele ele acaba chegando ao fazer a crítica da restauração ele ele chega a afirmações como não existem interpretações ou melhor existem interpretações falsas e verdadeiras então não existem interpretações ficcionais ou ela é falsa ou ela é verdadeira essa interpretação ela é descoberta ela não é inventada então uma interpretação ela é uma camada daquilo que é uma obra de arte então ela faz parte da sua definição então esse último livro ele é basilar na compreensão de crítica de arte do Danto mesmo ele tendo esse longo caminho que passa por vários percalços eu acho que falar de crítica de arte do Danto sem esse capítulo desse livro é um problema mas é isso obrigada pela resposta Raquel foi ótimo gente eu tava tão ansiosa né por começar por ouvir a Raquel que eu acabei não não dizendo como funciona aqui hoje né como nós vamos proceder aqui hoje pra quem não participou ontem porque pra quem participou ontem já sabe a gente tem uma mesa com a presença da Raquel do Anderson e do Guilherme que já foram apresentados e eu vou fazer uma pergunta pra cada um eles começam a falar a Raquel acabou de me responder agora pra quem chegou um pouquinho atrasado sobre o que ela acha qual a importância desse livro aliás qual a importância da crítica de arte né desenvolvida nesse livro aliás dos conceitos de dano pra crítica de arte desenvolvida nesse livro foi isso me enrolei aqui um pouquinho mas foi isso então agora eu vou fazer uma questão pro Anderson depois eu faço uma questão pro Guilherme pra dar oportunidade pra eles falarem um pouquinho e pra que vocês também os ouçam e façam questões façam questões pra que eles também respondam é uma conversa né eu tô começando a conversa mas estou convidando vocês a continuá-la assim então façam questões no chat pra que a gente possa continuar conversando bom Anderson é a minha pergunta pra você obviamente tem relação com o título da sua tese né que é um tipo muito sugestivo então você desenvolve a ideia sobre um recredenciamento filosófico da arte uma referência direta ao ensaio dando o descredenciamento filosófico da arte né texto publicado aqui no Brasil com a tradução do professor Rodrigo Duarte que tá aqui na técnica com a gente hoje mas ontem tava participando da mesa então nesse ensaio o Danto argumenta acerca de um domínio da estética sobre a arte através da história no enfraquecimento dessa relação entre arte e estética que traz como consequência que a arte atinge uma realização como filosofia da arte né ele sustenta isso nesse ensaio e isso acontece quando a arte se torna autoconsciente da sua própria história de modo que a consciência da sua história faça parte da sua natureza eu tô indo direto ao ensaio do Danto mesmo então a arte nesse momento em que a arte se torna consciente se torna consciente da sua própria natureza ela a arte se torna filosofia né pro Danto mas pra isso foi necessário um afastamento da estética é o que ele também argumenta em decredenciamento filosófico da arte aí eu queria saber nesse cenário eu queria saber assim a minha questão pra você é qual é o lugar da estética quando você escreve sobre um recredenciamento filosófico da arte né partindo dessa dessa continuação dessa questão do Danto né em que ele diz que houve um distanciamento da estética pra que a arte chegue ou se torne ou alcance a filosofia né agora sim escuta bem né boa noite a todo mundo que tá aqui prestigiando a gente boa noite Rizia boa noite Guilherme boa noite Raquel boa noite Rodrigo é é é uma maravilha poder falar de um autor que que me foi caro que me é caro ainda né me é muito especial e com o qual eu eu apesar de algumas pessoas mais próximas acharem que eu sou um dantiano eu sempre na verdade optei por ter uma uma relação mais de desafio intelectual em relação a ele né eu gosto mais dessa relação que a gente vem a sustentar com os autores que nos inspiram e eu gosto muito dessa pergunta Rizia porque primeiro porque tu tocas no título da minha tese e o título da minha tese assim ela foi foi um um ponto polêmico na defesa da tese porque talvez e eu vi que agora há pouco a Raquel menciona também o título de um livro do Hans Belting né e o título do livro do Danto assim e como que o título do Danto ele é mais polêmico né ele diz menos e talvez isso seja proposital né o Danto queira fazer uma dar uma provocada nos artistas em toda a comunidade de uma maneira geral e eu tenho a impressão que eu acabei às vezes a gente acaba se influenciando um pouco em relação aos autores né e eu acho que eu me influenciei um pouco pelo Danto em tentar fazer esse tipo de brincadeira filosófica assim com o título da minha tese porque assim se o Danto faz um diagnóstico né é isso que ele faz ele apresenta um diagnóstico nesse texto que tu mencionaste o descredenciamento filosófico da arte de como a estética né de como a estética é filosófica de Platão passando por Kant e Hegel foi foi na verdade se construiu em cima de um processo de descredenciamento da arte da atividade artística né por uma razão ou por outra a a e e é interessante porque ele aponta ele aponta para esse diagnóstico do descredenciamento e ao mesmo tempo ele eu 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 tento inverter esse jogo né falando de um recredenciamento mas utilizando o adjetivo filosófico ainda eu penso o seguinte se é possível fazer um recredenciamento da arte baseado nesse diagnóstico não é pela filosofia muito provavelmente ou pelo menos pela filosofia feita nos ditames tradicionais eu penso que ela pode ser pela filosofia feita ou instrumentalizada ou absorvida né por outras áreas né por outros pelo crítico por exemplo pelo crítico de arte e e essa é uma coisa interessante então foi mais ou menos por aí que eu que eu fui pra minha minha discussão na tese né que eu fui discutir com o Danto como que que é possível falar de um recredenciamento porque apesar do diagnóstico apresentado pelo Danto de um descredenciamento e eu entendi descredenciamento como um processo de deslegitimação da atividade artística né uma desautorização e aqui a gente tem o professor o professor Rodrigo que pode falar melhor já que ele foi o tradutor do texto né eu penso que esse recredenciamento ele é possível mas por outros mecanismos né o Danto vai apontar para crítica de arte eu aponto na minha tese para os escritos de artista a Raquel agora pouco falou do ano de 1984 que é o ano em que o Danto começa o seu trabalho como crítico no periódico The Nation né ele começa em outubro de 1984 só que curiosamente em 84 também é quando ele publica o seu artigo o fim da arte ele brinca com isso mais na frente né porque ele ele atesta o fim da arte que a gente sabe que não é o fim da arte como uma prática mas mesmo assim ele atesta o fim da arte né ele testa os seus limites ele testa os limites dos seus interlocutores e dos artistas ao dizer uma coisa como essa em 1984 mas ao mesmo tempo ele se torna um crítico de arte e a gente poderia até dizer que ele se torna o primeiro crítico de arte pós-histórico né parece uma jogada interessante né e eu acho curioso isso porque depois que ele atesta o fim da arte né como o fim dessas narrativas essas narrativas mestras o esgotamento dessas narrativas mestras ele ele mesmo mostra o caminho a seguir né e o caminho a seguir parece que é o caminho da crítica de arte e não da filosofia da arte a gente poderia perguntar e talvez como tu fizeste né se o Danto diagnostica essa ameaça da estética né esse descredenciamento da estética em relação à arte qual que seria o papel da estética ainda em relação à arte eu acho que seria o de encontrar uma tangente uma interseção com essa crítica e o Danto ele é muito feliz nisso ao meu ver porque ele exerce muito bem o tipo de crítica que ele defende ser possível como saída nesses periódicos e as coletâneas são inúmeras né infelizmente a gente não tem nenhuma tradução para o português mas já fica o desafio para as tradutoras já faço essa sugestão ele a gente percebe ele fazendo isso né e a gente percebe ele fazendo essa crítica de arte também no livro que a Raquel e a Débora traduziram né eu lembro principalmente de dois de dois capítulos principais né o capítulo mencionado pela Raquel o capítulo em que ele vai falar sobre a resta uma das ou melhor a última grande restauração da Capela Sistina aqui nesse capítulo eu percebo claramente o Danto aplicando a crítica de arte dele e aplicando a sua tese não só a sua tese do fim da arte né mas também sua tese que ele vai chamar de significados incorporados né na sua crítica de arte mas não só nesse capítulo tem um capítulo sobre o Paragone que ele vai comparar pintura e fotografia um pouco mais na frente que eu percebo o Danto fazer a mesma coisa ele de novo tá fazendo um bom uso da sua teoria filosófica na hora de construir uma narrativa crítica sobre a atividade artística apesar do Danto apontar esse caminho né mostrar esse caminho como que pela crítica a gente consegue fazer uma uma espécie de de restauração da estética e ele faz isso num artigo de 2005 se ele fala do fim da arte em 84 é só em 2005 que ele vai apontar para essa crítica como o que que se faz com a crítica depois do fim da arte né num ensaio na verdade é uma uma introdução uma espécie de ensaio introdutório de um livro chamado Unnatural Wonders que é uma coletânea também de de textos de crítica né mas é interessante porque tem um autor chamado Noel Carroll que foi inclusive mencionado ontem pelo Walter que é um autor que eu gosto muito e que tem um embate interessante com o Danto eles estão dentro de uma tradição metodológica filosófica muito próximas o Carroll é devidor muito devidor ao Danto ele deve sua filosofia e sua trajetória ao Danto meio que indiretamente já que ele foi aluno do George Dick e ele escreve um texto de 1998 chamado The End of Art Interrogação em que ele vai vai brincar um pouco com a tese do Danto e vai fazer o que ele gosta de fazer que é pegar um argumento filosófico e tentar esmiuçar em argumentos e conclusão né ele vai testar pra ver se funciona isso assim grosso modo a a conclusão que o Carroll chega é de que o Danto ele falha ou melhor a tese do Danto de fim da arte falha como um argumento na filosofia especulativa como um argumento filosófico mas essa mesma tese ela não falha como crítica de arte e aí o Carroll vai sugerir que a a tese do Danto ela diagnostica muito mais o esgotamento de um momento histórico específico em relação a uma prática específica que é a pintura do que em relação a toda a atividade artística né e aí a gente sabe que filosofia filósofos e filósofas em geral eles têm essa tendência essa problemática tendência de uma busca por universalizações né não seria diferente no Danto de apresentar uma tese talvez seja até essa a crítica que o Carroll faz né o Danto sugere uma tese geral e universalista a partir de um caso particular e aí eu lembro ontem também dos comentários que foram feitos numa direção uma possível crítica decolonial ao lugar que o Danto ocupa né mas de uma maneira muito elegante que a Débora fez vale a pena ressaltar uma maneira que eu acho adequada assim na esfera argumentativa né só que eu fico pensando se eu pego essa mesma crítica que o Carroll faz né a crítica dele é a tese do Danto não é filosofia é crítica de arte mas eu me pergunto se a saída não é fazer sempre crítica de arte pra lidar com a atividade artística e lidar filosoficamente com a atividade artística eu penso em algo como uma espécie de crítica filosófica da arte e eu acho que o Danto faz isso mas de novo a crítica do Carroll é injusta por quê porque é óbvio que o Danto vai fazer um recorte a partir de um recorte específico fazer esse processo de generalização todo mundo da filosofia faz isso todos fazemos isso e eu acho que isso tem muito a ver com com a experiência né a experiência mais próxima desses autores hoje em dia eu acho que com a internet a gente perde um pouco de vista a dificuldade que é ou pelo menos que foi até a década de 90 fazer uma pesquisa a partir daquilo que está longe da gente né hoje em dia a gente faz uma pesquisa sobre qualquer tipo de evento do mundo mas até ali não e eu eu entendo o porquê dele escolher o trabalho do Andy Warhol como avatar da sua filosofia e é isso que acontece né e eu vejo que isso acontece em outros casos também Nietzsche vai utilizar o Wagner como avatar Benjamin vai utilizar o Brecht como avatar Deleuze vai utilizar o Francis Bacon como avatar Merleau-Ponty utiliza o Cezanne como avatar a gente pode sair apontando uma série de outros casos em que há uma escolha de um marco histórico ou marco biográfico que sirva aos propósitos argumentativos do autor eu acho que o Danto ele cada vez é mais inclusivo nessa no tratamento que ele dá às experiências artísticas do mundo né ele é mais inclusivo mas ele não é exaustivo e eu acho que nem teria como ser assim por exemplo eu percebo que do artigo de 64 o mundo da arte até até esse livro que elas traduziram o Danto cada vez mais se mostrou mais inclusivo naquilo isso é inclusive é um ponto de crítica do Carroll em relação ao Danto também né esse excesso de inclusão por parte do autor mas eu penso que há isso há uma boa vontade há um 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 voltar-se para essa tentativa de trazer cada vez mais experimentos artísticos para aquilo que ele está falando para aquilo do qual ele está tratando um exemplo é a maneira como ele fala do Duchamp em um desses capítulos aqui e ele emparelha o Duchamp com o Carroll em algum momento no próprio Abuso da Beleza a gente já vê o Danto tentando falar de outras coisas além de pop art né falando de de minimalismo falando de de arte conceitual né falando de fluxos ele tem um texto de crítica falando de fluxos e eu acho isso muito interessante eu acho que isso isso demonstra uma 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 boa vontade intelectual assim por parte dele mas aí o ponto talvez que eu que eu discordo do Danto eu discordo do Danto em alguns em algumas hipóteses né em algumas premissas que ele utiliza e em algum aspecto da sua conclusão né sua conclusão geral de fim da arte eu tenho um problema com isso eu tenho até evitado falar de de esgotamento de arte pós-histórica você tem tentado evitar abraçar isso como se fosse um diagnóstico pronto e dado definitivo assim mas eu gosto do caminhar argumentativo do Danto mas eu eu e o que eu tentei fazer na minha tese foi isso né foi opor uma outra possibilidade da gente pensar essa crítica filosófica da arte porque o caminho que ele aponta é o do crítico de arte lugar que ele ocupa né apesar de dizer que a tarefa de resolver e de lidar com os problemas da arte deveria passar para a mão do filósofo ou da filósofa mas eu tenho a impressão que quando ele está exercendo o papel de crítico ele é um crítico ele não um filósofo né apesar de que esses processos essa troca de roupa ela é um pouco complicada talvez um pouco mais complexo do que o que a gente vê nos bastidores do teatro né mas eu penso que essa crítica filosófica da arte ela pode ser feita de uma maneira mais interessante ainda pelos próprios artistas e ela vem sendo feita pelos próprios artistas como um processo de mediação pensando a crítica de arte como uma mediação mediação entre público e entre as obras e os próprios artistas né a partir de um diagnóstico do próprio Danto esse processo de intelectualização pelo qual as obras passaram então eu eu opto por pensar que essa crítica filosófica da arte ela pode ser feita pelos artistas e isso lida bem com a própria crítica que é muito pertinente de ser feita a esse regionalismo por exemplo de um autor como Danto de falar sobre aquilo que está próximo dele de não falar daquilo que está mais distante dele né pensar nessa crítica filosófica da arte feita por não apenas por filósofos e por críticos mas por artistas também nos permite acolher uma pluralidade de experiências em lugares menores quase como uma história uma história contrapelo uma crítica de arte é contrapelo algo desse tipo é isso Obrigada Anderson vocês podem fazer perguntas para o Anderson no chat já tem algumas perguntas que já estão lá nós ao final da fala do Guilherme a gente vai abrir para as perguntas do chat então venham conversar com a gente Bom agora eu chamo o Guilherme para a gente conversar Guilherme eu tenho uma questão para você que eu particularmente acho muito curiosa assim estou com alguma expectativa sobre a forma como você vai desenvolvê-la Então o pluralismo da arte é um assunto bastante discutido em Danto sobretudo porque é um tema controverso na medida em que esse tema pode funcionar como modo de estabelecer uma narrativa hegemônica da arte estadunidense no pós-Guerra Fria então a minha questão é como você acha que o pluralismo pode ser entendido como uma filosofia da arte para a hegemonia da narrativa estadunidense do pós-Guerra Fria Boa noite você me escuta? Sim, sim está ótimo tudo bem eu agradeço o convite também é um prazer participar dessa mesa do evento nós havíamos conversado um pouco a partir de uma ideia que eu vim desenvolvendo sobre essa questão de uma filosofia vou dizer que é uma filosofia da história da arte eu acabei redigindo aqui um pensamento que eu partilharia com vocês que eu acho que eu consegui talvez pelo menos comigo esquematizar essa ideia então vou pedir licença a vocês para fazer um teleprompter aqui comigo enfim é pluribus um de muitos um o dístico do grande selo dos Estados Unidos valeria para um grande selo da historicização da arte 50 anos de um mundo da arte o Fiat Lux de Danto a questão chave era o inverso da sua como coisas diferentes pertencem a uma mesma categoria era a raiz da hipótese estética do filósofo inglês Clive Bell em Art publicada em Nova York em 1914 influente no ambiente anglo-saxônico formalista do qual eu cito agora pois todas as obras de arte visuais tem alguma qualidade em comum se não quando falássemos de obras de arte estaríamos balbuciando todos falam de arte fazendo uma classificação mental pela qual ela distingue a classe obras de arte de todas as outras classes qual qualidade é comum a Santa Sofia os vitrais de Chartres a escultura mexicana um vaso persa tapete chineses a freixo de outro em pádua e as obras primas de Poussin Piero della Francesca e Cezanne apenas uma resposta parece possível a forma significante nela linhas e cores se combinam de um modo particular essas formas esteticamente emocionantes eu chamo de forma significante citação do Bell entre esse membro do aristocrático grupo de Blansbury e o translado e vulgarização do formalismo para o público fantasma da tirania da opinião da classe média de Manhattan há diferenças notáveis porém a inabalável crença da forma a atravessar fronteiras geográficas culturais temporais em prol de uma história da arte universal nunca foi em colme disputas políticas ideológicas que norteiam o rumo do passado e do presente Vladimir Markov publicar em Moscou naquele mesmo 1914 seu livro Factura que influenciando Malévite oferecia a pista de um outro roteiro de fim e começo pleiteado por inúmeros candidatos à sede Paris Berlim Amsterdã Moscou Nova York Montevideo dentre outros temos literalmente literariamente similares distintos a inclusão de Pollock no conjunto onde figuravam o afresco do idioto as obras primas de Pedro e Dola Francesca Poussin e Cezanne e coisas nem sempre assumidas tão imediatamente como Belas Artes mostrava que uma dentre tantas hipóteses de definição se impõe sobre as demais e a qualidade como um fiador de Pollock se alinhar a elas perfaz não uma arte em si mas um aparato institucional fixado no mínimo desde os anos 20 no compromisso certificação e ascensão intelectual americana igual ao protagonismo cultural planetário promulga-se uma perspectiva simbólica que desdobra um processo já atuante em 1932 no MoMA quando as vanguardas arquitetônicas foram enquadradas na sigla estilo internacional deliminando suas novas pré-condições de existência orientação seleção colecionismo e representação isto posto a abordagem crítica de Danto revela a opacidade da linguagem do escritor e do meio que geram uma história plural mesmo ele sendo generoso em defender a multiplicidade isso não afeta o peso político de um conceito conjunto fechado de variáveis alienar outras dinâmicas produtivas ao anexá-las a condição pós-histórica atualiza pela filosofia da história da arte um dispositivo de resguardo dessa continuidade e solipsismo admitido desgaste da estética consequentemente o valor emblemático da pop mais que um evento é vórtice instrumento dessa filosofia da história da arte no que ela exerceria o duplo do que for a arte romântica para Hegel além disso a arte pós-histórica sucede para acompanhar o modo operante a conveniência de um texto menor desvela de reincidências de uma engrenagem três colunas publicadas no The Nation dão a atmosfera então reinante na virada do século XX para o XXI Art into Life Rodchenko dedicada à mostra de um dos protagonistas do construtivismo Russo MoMA 1998 e The American Century Art and Culture no Whitney Museum apresentada em duas etapas merecendo dois textos no ano seguinte enfocarei a primeira crítica a leitura de Rodchenko ilustra o caráter unidirecional e condicionador do pluralismo usarei como conceito o argumento pop Rodchenko até certo ponto vira pop a pop em Dante não é a promulgação de um estilo planetário mas a afirmação de que a arte o mundo da arte e sua história se ancoram nela pela liquidação da era da estética e eles são obrigados a responder ao problema de discernir supostos idênticos seu pluralismo executa um movimento inusitado se a arte contemporânea decorre da diferenciação dos indistintos o autor não se furta de empregar o expediente modernista para a equalização dos distintos agindo assim ele acabaria por praticar uma narrativa profusa em profecias do passado o passo inicial é a reencenação pessoal de Hegel em diversas camadas apoiada no precedente cristalizado mesmo que posteriormente por Gombrich de ver o curso de estética como uma história da arte seu modelo da arte pós-histórica entrelaça a estética com uma história que se torna filosófica e ao seu modo a história da arte também se torna filosófica temos então armaduras sobrepostas a história original a história reflexiva a história filosófica a sucessão da arte simbólica para a clássica e seu encerramento na era romântica é sucedida pela era pós-fim da arte a ambição disfarçada desse seu fim de englobar essa filosofia da história hegeliana com a filosofia da arte do mesmo a ironia de uma filosofia da história da arte que dependeu em seu périplo da história original e da história reflexiva a virada sempre recontada da epifania com a Brillo Box na Stable Gallery em 1964 faz de um dos parágrafos de abertura de Hegel acerca da história original uma anacrônica paráfrase no cito Hegel que é presente e vivo no entorno dos historiadores originais como Herópolis Tussides e Guichardini é o seu próprio material as influências que formam o escritor são idênticas àquelas que moldaram os eventos que constituem o objeto da história o espírito do autor e as ações que ele narra são uma única e mesma coisa ele descreve cenas nas quais ele mesmo foi um ator ou de qualquer modo um espectador interessado uma vez que a história original lida com os fatos irrefletidamente cumpre-se então a etapa seguinte cujo modo de representação não é realmente confinado aos limites do tempo que ela relata mas cujo espírito transcende ao presente conforme Hegel e cujo objetivo do investigador é conquistar uma visão de história inteira do que chamamos história universal para a qual o historiador se aproxima de sua tarefa com o seu próprio espírito um espírito distinto daquele do elemento que ele manipula prossegue Hegel diante dessa premissa podemos comentar seu texto sobre Rodchenko após uma paráfrase espirituosa do slogan do construtivista russo arte em direção à vida aplicada às brilobox enuncia-se o partido narrativo cito dando como o horror Steve Harvey criador da caixa de brilo Rodchenko era tanto artista plástico quanto comercial fecha a citação subentende-se a intenção clara da aproximação do artista russo ao seu sistema filosófico o argumento pop produz uma estrutura de como a arte e a existência negociam um way of life se a pop consumar a invasão do mundo da arte pelo cotidiano construtivismo pretender a extinção da arte em favor do mundo isso passa por um nivelamento novamente Danto comenta há ainda o problema do que faz a arte comercial diferente das belas artes quando seus produtos podem parecer muito mais semelhantes do que alguém se importaria ao fazê-los ele prossegue essa é uma variação do estopim da Brilobox mas agora ampliada menos a do chã do que uma especulação relativa ao construtivismo o autor impõe uma leitura reducionista a relação entre arte e vida projetada por Rodchenko se atrelava à cultura russa sintetizada na palavra bit praticamente intraduzível cuja significação oscila entre vida diária cotidiana cultura material vida privada vida doméstica dentre outros o que a gente teve um pequeno problema com a internet do Guilherme que parou aqui vamos esperar um pouquinho para ver se ele volta enquanto isso vocês podem continuar levantando as questões no chat fazendo perguntas no chat eu estou aqui anotando as questões a gente vai conversar sobre elas depois daqui a pouco eu também vou postar no chat um link para a lista de presença para as pessoas que querem o certificado de participação da mesa clique aí no link e preencham o formulário para que vocês tenham o certificado acho que o Guilherme caiu mesmo bom então como a gente faz a gente começa algumas questões enquanto o Guilherme retorna aguarda mais um pouco estou aberta as sugestões aqui eu acho que eu consegui voltar o Guilherme está voltando sim ótimo que bom Guilherme no momento que eu estava mais animado eu vou retomar a última frase então tanto impunha uma leitura reducionista a relação entre arte e vida projetada por Hotchenko se atrelava a uma especificidade da cultura russa sintetizada na palavra bit praticamente intraduzível cuja significação oscila entre vida diária cotidiano cultura material vida privada vida doméstica dentre outros passava longe do jogo metalinguístico protagonizado na cena nova iorquina pilar do argumento aplicado pelo filósofo eram opostos incoercíveis sem um conjunto interseção de probabilidades torná-las até certo ponto indisserníveis revela no mínimo o tipo de espírito próprio que conquista uma visão de toda a história essa verossimilhança depende de um encaixe discursivo e eu recorro ao próprio Danto sobre o que é uma filosofia substantiva da história aliás reprovada por ele como Danto diz filósofos da história não apenas fazem declarações sobre o futuro eles também fazem declarações sobre o passado o que marca o filósofo da história é que suas declarações sobre o passado pressupõem certas declarações sobre o futuro por o futuro eu quero dizer claro seu futuro e eu prossigo apesar do construtivismo não estabelecer relação de causalidade ele funciona como um comparativo confirmador do sucesso da operação arte-vida pertencente no final das contas a história americana como as coisas haverão de terminar não se trata exatamente de um fracasso artístico mas de sua hipótese de existência a respeito de de sua hipótese de existência a respeito de objetos e formas a arte rotinco transfigurada nesse espelho da pop sobrevive para ser olhada através da vitória da última pois sua inclusão ilustra disponibilidade das formas somente ser respeitadas descartes hoje não há formas que nos sejam proibidas só o que nos é proibido é que elas tenham o tipo de sentido que tiveram quando eram proibidas para nós uma sentença célebre de Danto não discordo dessa visão porém a dúvida de sua leitura de Rodchenko recai nas circunstâncias do interdito recalcado que mediu o regime de negociação entre sentido original e reconfiguração a seletividade no nivelamento Rodchenko optando-se pela camuflagem das formas faz-se em detrimento de que as formas são apenas uma parte e não todos um programa artístico cuja potência é responder à vida acompanhamos o desenlace da vanguarda soviética nas palavras do filósofo americano a comédia é que a arte comercial de Rodchenko agora senta sua bunda no museu a tragédia é que a forma de vida que a arte melhoraria foi traída por seus líderes políticos sentar a bunda no museu de arte descortindo os sintomas e percalços do finalismo de um mundo acabado e derrotado o rótulo e o cartaz do óleo de cozinha atenção massa trabalhadores três vezes mais barato do que manteiga mais nutritivo do que os outros olhos só na moça o prom desenhado pelo reclame construtor Rodchenko em parceria com o Mayakovsky não estão em um museu de design ao lado da Brillo Box três centros de desconto de Steve Harvey muito menos uma prateleira de supermercado a vizinho a Brillo Box e o órgão vendida em 2008 por 4,7 milhões de dólares pelas flóteses com valorização superior ao índice Standard Poor's a performance de Rodchenko não se equipara um cartaz seu foi adquirido por 35 mil libras na Christie's em 2014 mas seu retorno ou ingresso ao terreno dos disparos equivalentes da vida passou a pertencer à arte ao olhar esses preços certamente não falamos de mesmas artes e vidas a boia de sobrevivência de historiar-se e americanizar-se resignando-se ao preço da conversão em objetos fetiches e seu direito de cidadania é tornar-se um parente distante com memória esclerosada e reverente ao pragmatismo na vida museal e sua monumentalização retórica sobre um determinado capital simbólico o bit é curiosidade de escolas presenciamos um primitivismo de século XX a confirmar o tipo de evolução planejada para o XXI poderia ser diferente em 1928 nada decidido a artista Bárbara Stepanova companheira de Rodchenko se recordaria de Alfred Barr curador do MoMA na casa deles Barr estava interessado apenas em arte ele virou o nosso apartamento de cabeça para baixo ele e seu colega de viagem Jeremy Abbott nos fizeram mostrar todo tipo de lixo velho referindo-se às ultrapassadas pinturas abstratas abandonadas em prol do design da fotografia 70 anos depois desse antievento a mostra em Nova York era um botinho ideológico mas sutil vingança do fantasma do professor Barr que dá conferência sobre arte na América segundo ela Danto com a pena do filósofo da história redige a Americanata estou razoavelmente seguro de que nossas distinções entre artes plásticas e comercial fazem uma referência tácita a Hegel mas com artistas como Rodchenko e Warhol penso que descobrimos que alta e baixa culturas se fundem Warhol expressou os ideais definidores da vida americana assim como Rodchenko os ideais definidores da vida comunista esse esse é um belo verso para Potel de uma epopeia de ideais definidores entusiásticos o bastante para cunhar para o século XX a metonímia planetária o século americano romance de formação do fim da história uma distinção não menos pop entre filosofia e ideologia enfim era isso que eu tinha a apresentar aqui para lançar uma conversa para o debate Obrigada Guilherme agora a gente vai abrir para as questões do chat que são muitas inclusive mas antes da gente começar a conversar com as questões do chat deixa eu só esclarecer que a gente está com uma questão eu postei o link no chat ali mas na verdade ele não está linkado está só o endereço vocês podem clicar com o botão direito do mouse e pedir para ir para o link ou copiar e colar no navegador que você também vai direto para o formulário também são alternativas possíveis agora mas eu vou tentar vou tentar ver se eu consigo colar o link direto mas está lá se o Rodrigo conseguir fixar minha mensagem se for possível lá no início do chat para as pessoas encontrarem mais rápido também vai ser bom mas eu não sei se o YouTube deixa dizer uma alternativa é tu dar um espaço antes e depois do ponto do link sabe porque aí não vai configurar como link aí tu consegue postar as pessoas simplesmente copiam e reduzem esses espaços tá vou tentar é bom mas enquanto isso já vamos começar a nossa a nossa conversa aqui é eu tenho umas questões que foram feitas pela Virgínia duas questões que foram feitas pela Virgínia para a Raquel e a gente começa por elas assim então a Virgínia diz aqui Raquel obrigada pela apresentação qual a influência da tese de Walter Benjamin e do próprio Moitismo Alemão sobre a noção de crítica de Danto e uma outra questão que ela faz logo em seguida essa ideia de que a crítica faz parte da obra de arte né ela colocou essa questão assim e essa ideia de que a crítica faz parte da obra de arte Virgínia muito obrigada pela questão pois então quem devia estar respondendo essa questão é a Rízia né porque ela trabalhou um bocado disso na tese dela mas o que acontece o Danto fez tanto esforço ele cita algumas vezes o Benjamin na obra dele tá não é uma coisa que tá sumida tá ele não ele não negligencia igual ele negligencia várias coisas mas ele fez tanto esforço pra distanciar a proposta dele do que é considerado estética que ele não desenvolveu essa relação entre o romantismo e mesmo Benjamin e a ideia de crítica ele fez ele configurou a ideia de crítica dele de um modo analítico baseado principalmente nas teorias da interpretação e aí vai Heidegger Gadda Meriaus mas associado a uma discussão analítica que vem inclusive organizar o modo como ele estabelece isso na transfiguração do lugar comum depois quando ele vai pensando isso de novo ele faz isso sempre de um modo muito livre aí mais sem citar outras pessoas mas ele não não estabelece o que o romantismo alemão e o Benjamin tem como pressuposto eu acho que eles fazem o contrário essa ideia de que a crítica faz parte da obra tem a ver com essa ideia da crítica ser feita e refeita e refazer a obra dando acredito numa verdade dando acredito que o crítico vai encontrar descobrir a essência da arte e essa essência da arte imutável vai permanecer é como se ele com essa crítica da capela cistina da restauração da capela cistina como se ele tivesse finalizado os problemas sobre a capela cistina entendeu ele tem essa ânsia finalista como se fosse possível fazer isso como se não fosse igual o Benjamim a crítica com o médium para a reflexão e consequentemente a crítica que vai construindo a partir do seu próprio tempo não ele nunca colocou isso no processo crítico dele ele ficou bem preso numa proposta mais enrijecida de interpretação e isso por isso que eu falei que ele sofreu várias críticas no conceito de interpretação dele e a crítica dele o modelo crítico que eu acho que aparece no capítulo restauração e significado é muito mais uma aplicação não só do conceito de interpretação porque eu acho que ele não conseguiu fazer isso de uma forma muito estruturada sem muitos buracos mas muito mais por ele ter feito uma crítica de arte ao mesmo tempo em que estava comentando esse processo então assim eu realmente talvez a Risa discorde de mim eu acho que ela devia tomar a palavra aqui e falar mas eu realmente não vejo muita conexão entre uma coisa e outra eu acho que o Danto fez questão mesmo de deixar isso de lado então a gente não poderia começar e entrar nessa conversa mas é que eu acho que tem tantas questões interessantes aqui no chat eu já estou aqui eu copiei as questões de vocês eu estou aqui relendo as questões querendo passar para vocês sabe eu estou mais nessa nessa vontade porque se a gente começar a falar sobre o Danto e Benjamim acho que a gente vai mudar um pouquinho de assunto aqui da mesa mas sim foi o que eu trabalhei na minha tese foi o que eu trabalhei durante muito tempo e tem umas tem algumas algumas proximidades assim a gente pode perceber algumas proximidades ou fazer algumas relações na verdade mas acho que são relações que nos deixarem um pouco mais distantes dos temas que estão sendo desenvolvidos aqui hoje sabe aí é por isso que eu estou mais mais querendo que a gente converse sobre isso um outro dia assim acho que hoje vocês aqui é é que estão estão aí para discutir as questões que vocês trouxeram né eu estou aqui para fazer perguntas mas então e aí como eu estou aqui para fazer perguntas o Marco Bobato ele faz uma pergunta também bem interessante ele diz o seguinte que a arte apenas pode colocar a questão de sua natureza filosófica mas não pode ela mesma conceber sua natureza não é uma tese em que tanto mantém a arte dependente da filosofia eu vou me meter nessa porque eu acho que absolutamente inclusive esse é um comentário que eu faço né o Danto é um autor que diagnostica o processo de descredenciamento da arte pelas mãos da filosofia mas ao mesmo tempo eu penso que não só essa tese de que é a filosofia que resolve esse tipo de problema mas também a própria busca dele por uma definição essencialista da arte é um tipo de descredenciamento também né como se a prática artística ela de fato ela precisasse de condições necessárias e suficientes estabelecidas para que ela acontecesse né até hoje ninguém conseguiu estabelecer essas condições necessárias e suficientes rigorosamente falando né parece que a coisa sempre esbarra em condições necessárias mas quando a gente vai vai ver se funciona como condições suficientes nunca funciona o próprio Dante lamenta isso né lamenta lá no após o fim da arte que na transfiguração do lugar comum ele achava que estava indo para um lugar mas no final das contas nem estava assim e acabou estabelecendo duas condições necessárias eu penso Marco que a própria o próprio processo essa essa metodologia definicional né baseada em definições essenciais também é um processo de descredenciamento e que busca de alguma maneira ou melhor pelo menos estabelece um processo de dependência também da arte em relação à filosofia eu não sei como que a Raquel ou o Guilherme tem isso acho que eu gostaria de fazer uma pontuação sobre essa questão da definição filosófica pensando no contexto do Dante que a definição filosófica da arte ela vem como uma alternativa a um esgotamento do que seria a definição histórica da arte que é a questão dos manifestos que a arte ela se constrói a partir do imperativo histórico de nunca poder repetir o passado você tem em todos os manifestos modernistas o texto do Dante ele está se constituindo nesse momento assim como os escritos artísticos toda uma tentativa de você construir um outro arcabouço crítico de teorização da arte mas que não escape seja alternativa aqueles protocolos de uma história da arte que era aquela do estilo que é a história da arte que você tinha nós temos que pensar que quando os textos do Dante começam a aparecer ou a epifania dele da Brilobox ele tem um depoimento acho que ele disse que a primeira revelação aconteceu quando ele viu uma reprodução do Listens em Paris em 1962 mas enfim a história da arte ainda é panofsky essencialmente a ideia é assim de que a teoria você destrincha o estilo e isso se mostrava obviamente insuficiente para os outros fenômenos artistas então acho que é interessante nós também pensarmos um pouco sobre esse lugar estratégico que o texto do Dante produz quando ele desloca uma definição da arte para o campo da filosofia Raquel quer comentar? Guilherme eu penso que a relação de Dante para os artistas ela é ela é de idas e vindas entre tapas e beijos pelo menos me parece porque no texto de 64 ele fala ele apresenta essa ideia de que acho que é no de 64 no mundo da arte que ele vai falar que chegou a hora dos filósofos assumirem essa tarefa tão árdua de lidar com o problema da natureza da arte mesmo dizendo que o trabalho do Orwell vai lá e coloca a coisa de uma forma que a filosofia nunca colocou só que por exemplo no meu texto de 2005 que é a crítica de arte após o fim da arte ele tem uma outra postura assim não sei se ele caiu na real ou se a relação dele com os artistas se estreitou porque essa outra postura me parece até uma postura missionária sabe ele quer salvar os artistas inclusive ele fala isso minha tese do fim da arte ela praticamente ela libertou os artistas desse dessa opressão que a própria história da arte vinha trazendo condicionando inclusive a própria produção contemporânea ele fala isso algumas vezes como que ele se via até no final do texto ele fala um pouco dessa e aí eu acho que a postura dele em relação aos artistas ele acredita o tempo inteiro que ele está salvando os artistas que ele está liberando os artistas que ele está denunciando o descredenciamento mas ao mesmo tempo eu acho que ele reforça em alguma medida em alguns aspectos esse descredenciamento também a questão estava pensando alto enquanto quer dizer eu estou pensando alto enquanto eu falo mas o que eu acho que é a particularidade quando eu tento fazer pensar o lugar da teoria do Danto não necessariamente como história da arte mas frente à história da arte ou à crítica é porque pelo menos quando eu penso na crítica do Danto na crítica mesmo do jornal do The Nation ela tem uma investida filosófica mas diferente do que era a herança modernista que a investida filosófica sobre a arte estaria assentada na estética desenvolve isso que eu chamaria não sei se é adequadamente um procedimento reflexivo e eu acho que é essa maneira dele indicar que se filosofa sobre a arte sem recair no julgamento de gosto estético ela também é uma resposta muito específica a um meio norte-americano que era o Surpreenda-me do Clement Greenberg ou ainda o próprio Greenberg que nos no final dos anos 60 anos 70 ele tem um dos textos de uma palestra um seminário que ele se pergunta se o gosto poderia ser objetivo ou seja ele está ali tentando arrumar uma solução para a arte que não perdesse essa autoridade do gosto na verdade o Greenberg estava salvando a própria pele dele ali como meu gosto já se comprovou eficaz vocês podem acreditar que a objetividade do gosto é o meu gosto e eu acho que o texto do Dante ele vem para escapar um pouco desse tipo de armadilha mesmo que ele crie outra que é essa de criar um sistema bom não sei se existe algum sistema que não se retroalimente mas que eu acho que começa essa fronteira de um certo abuso peguei o texto do Rodchenko justamente porque bom você falar de arte soviética na época do Boris Yeltsin na Rússia o Bill Clinton nos Estados Unidos naquele ambiente assim de final do século XX é você realmente declarar que alguém venceu quando você nivela os dois objetos e o problema desse nivelamento bom Dante certamente sabia dessas peculiaridades do construtivismo Rússia a questão que eu acho que ultrapassa digamos aquela acessibilidade ao leitor comum que é a sinais da Nathan é ele é que ele pratica ali ele é o juiz que pratica no momento em que ele nivela Rodchenko com o Orron ele fala Rodchenko como se faz o Orron ele está ali delegando ele como crítico o que é e o que não é mais possível aquela questão das formas que estão acessíveis com quantas determinadas condições ele meio que legisla quais são as condições dessa forma e aí que eu acho que é esse solipsismo desse sistema que vai se tornando endógeno também Obrigada Guilherme eu tenho aqui para a gente finalizar eu tenho três questões na verdade eu tenho quatro mas vamos finalizar com essas questões aqui e aí eu lanço uma para vocês aí para os três da Bárbara Barba vocês pensam que a filosofia da ação foi responsável por influenciar o pensamento de Danto no que diz respeito à responsabilidade do artista em credenciar objetos comuns em obras de arte faço a segunda sobre o pluralismo do Roberto Gobado em que sentido a filosofia da arte de Danto é crítica de arte se tal filosofia pressupõe um pluralismo e não preferencia ou melhor e não preferência por essa ou por aquela forma de arte e uma última para Raquel da Fernanda Azevedo Raquel em que texto Danto fala da questão do dom e do gênio não sei se entende direito mas você me pareceu estar falando desses conceitos a partir da discussão sobre estilo na transfiguração contudo eu tendo a ver que tal discussão não pressupõe nem desemboca nesse conceito você poderia falar um pouquinho mais sobre isso essa é a questão da Fernanda Azevedo vou responder a Fernanda rapidinho aqui e de uma forma geral as outras questões Fernanda nos dois últimos capítulos da transfiguração do lugar comum é onde ele desenvolve a ideia de retórica expressão e estilo e no final assim nas últimas páginas do último capítulo é onde ele vincula estilo com dom ele começa a desenvolver estilo no mundo da arte mas de uma forma diferente da que ele vai fazer na transfiguração do lugar comum ele faz uma coisa um pouco mais complexa na transfiguração do lugar comum então é nesse lugar que ele fala disso eu não eu não vou poder desenvolver aqui pra poder te explicar os detalhes disso mas se você pegar e reler você vai ver que esse é o lugar pra mim inclusive assim eu faço uma brincadeira com a transfiguração do lugar comum porque quando eu li pela primeira vez eu tava lá assim lendo ardentemente eu adorei o início porque ele dá o exemplo da exposição monótona dos quadros vermelhos de quadrados vermelhos e etc aí chega no final ele vem falar de metáfora de um estilo sabe tipo eu ver e falei assim ah não daí não dá por quê? porque caem os mesmos problemas associados a filosofia luminista sabe e a gente ao invés de ele dar ferramentas igual ele propõe dar pra pensar pra conceituar a arte na verdade ele cai no mesmo tipo de armadilha então essa é a minha percepção desse ponto mas depois a gente pode discutir mais sobre esse assunto sobre o pluralismo eu não vejo incompatibilidade entre pluralismo e crítica de arte aliás não é nudando especificamente essa essa incompatibilidade pode parecer real por quê? porque ele acredita numa verdade mas ele também acredita que a gente tem que buscar e discutir e colocar variáveis sabe mas ele acredita o Danto é um cara que acredita muito em si mesmo e como uma pessoa que acredita muito em si mesma por exemplo ele acredita que ele dá soluções pras coisas mas ele sempre dá soluções sem dizer assim isso é isso ele sempre começa a falar assim ah eu vou falar disso eu vou falar disso aí ele começa a falar assim ele fala de outra coisa e não termina o que ele começou a falar sabe aí ele faz umas elipses numa argumentação dele e ele foge de problemas do tipo ah você falou exatamente isso aqui muitas vezes ele foge assim tá mas eu não vejo impossibilidade de pensar pluralismo e crítica de arte muito pelo contrário eu acho que é dependente uma coisa da outra fica muito complicado se lidar com um mundo pluralista sem história sem estilo sem crítica de arte também mesmo pro Danto é impossível ele perder essa ele tem que ter um gancho e qual gancho vai ser sabe e esse gancho pra ele é a crítica de arte e ele acaba tratando ela de uma forma muito positiva principalmente nos textos finais da vida dele sabe os textos finais da vida dele são textos em que ele recorre a crítica com frequência eu não sei se eu lembro a última questão mas eu acho que foi alguma coisa sobre foi sobre foi sobre a informação ah tá essa é do Anderson eu penso que enfim o tanto ele apesar dele não ser um filósofo analítico de formação mas depois se abraçar com a filosofia analítica e depois se abraçar com o Hegel e aí ser considerado um pós-analítico ele fica nessa coisa ele tem aquela coisa lá dos compêndios de filosofia analítica que ele não não termina né e a filosofia da ação pra ele inclusive no livro meio que retorna no The Body Body Problem né que ele que ele retoma que é um artigo clássico dele mas eu penso que a que a influência da filosofia da ação nas teses em filosofia da arte do Danto se encontra justamente no problema dos indiscerníveis né porque um dos problemas em filosofia da ação que a gente pode apontar é aqui nós nos apoiamos pra distinguir uma ação voluntária de uma ação não voluntária quando essa ação é a mesma né um tique de uma ação voluntária né de levantar a mão por exemplo eu acho interessante por exemplo trazer essa mesma reflexão esse mesmo esse mesmo problema em filosofia da ação pra gente pensar um problema tipicamente dantiano que é pensar a diferença entre dois indiscerníveis também que ele vai apresentar os montes aqui né mas que é a diferença entre uma performance que efetua a mesma ação que alguém pode banalmente apresentar né eu acho que eu gostaria muito de ter visto o Danto fazer um escrever um um texto a partir de alguns mais algum experimento mental que ele gostava tanto de construir né pra pensar isso então eu penso que essa influência essa essa conexão entre a filosofia da ação que foi cara pra Danto e a filosofia da arte passa por esse problema do indício eu acho que ele percebe na arte esse mesmo problema e aí só que ele vai lidar com o objeto e não com ação é eu eu vou escapar né como historiador da arte é mas na coletânea sobre o Danto aquela Danto seus críticos tem um capítulo só sobre a questão né é do Danto como filósofo da ação aproxima até dessa colocação do Anderson eu falaria da questão do pluralismo porque eu acho que nós entramos no terreno também de uma reescrita da história da arte porque a rigor pluralismo sempre houve pluralismo só não há quando é uma história que é construída a partir de um determinado paradigma nós pensamos a própria arte moderna ela seria pra pegar um exemplo próximo né a própria arte moderna ela seria pluralista ela não seria pluralista no que cada uma realmente na cada corrente tem a sua certeza absoluta mas aí nós entramos num outro terreno que é esse da disputa de qual certeza absoluta venceu e subjugou todas essas outras correntes pra que elas se enquadrassem né na grande narrativa e eu acho que bom ontem pensando na discussão sobre uma filosofia um pensamento da colônia eu acho que isso fica claro né quando você reacessa determinadas produções determinados grupos de sociedades a criação deles é tão viva quanto enfim a dos ditos centros então nós podemos fazer esse tipo de projeção historicamente né quer dizer essa ideia de como nós podemos é reacessar essas outras narrativas inclusive como essas outras narrativas pensariam aquela né que é hegemônica assim eu falei só pra é claro né pluralismo é o termo que vai aparecer ali nos anos 80 com o Ralf Foster também mas acho que ele pode também ser instrumentalizado pra uma um repensar outras produções e outras temporalidades também Obrigada Guilherme Obrigada Anderson Obrigada Raquel Nós estamos chegando ao fim da nossa mesa o chat está super movimentado está com outras questões ainda mas infelizmente a gente não tem mais tempo pra discuti-las assim mas eu agradeço muito pela participação de vocês no chat o chat está super agitado cheio de comentários aí o Anderson acabou de fazer um comentário também no chat então assim gostaria de agradecer mais uma vez a presença a participação de vocês no chat agradecer mais uma vez a presença do Guilherme Bueno do Anderson Bogeia e obviamente da Raquel Cecília de Oliveira lembrar mais uma vez que o livro está lá no site da Relicário que tem um cuponzinho aí de desconto que vocês têm uma caixinha comprando o livro vamos fazer uma promoção comprando o livro vocês têm vocês também levam uma Brilobox pra casa que vocês podem voltar eu não montei a uninha não deu tempo ainda mas tem um cupom de 10% de desconto que a Relicário Edições deixou lá no chat é Danto 10 que vocês conseguem comprar o livro por lá ainda com desconto gente foi um prazer enorme estar aqui com vocês quero agradecer o Rodrigo que está aí na técnica o tempo todo que hoje não esteve na frente da webcam mas está aí presente entre nós e enfim espero que a gente tenha mais oportunidades para ter conversas tão agradáveis tão boas tão ricas como essa uma boa noite para vocês gente tchau tchau boa noite boa noite gente beijão boa noite boa leitura a todos tchau 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 tchau